Vamos ficar com chão, não se esqueceu, saudade A nossa mensagem é Apocalipse de 2212, saudade Lembrou a palavra, saudade Eu quero que você não tenha falando, saudade Eu não sei, senhor Fora! Fora a sua mensagem Apocalipse de 2212 Ele se fez o bem E o meu caralho que está com isso Vai atrás da luz do mundo Eu não sei, senhor Eu não esqueci, senhor Por que você esqueceu, saudade? Eu não sei, senhor Estou nada muito inteligente Vamos ficar com a mansão Sim, senhor Batalhão Águia Sim, senhor Qual o nosso vestido oficial? Márcio, na ilha de barras Sim, senhor Márcio Márcio Oi, senhor Você já está errando Desculpe, meu De novo, saudade Desculpe, saudade Você está de brincadeira comigo Não, senhor Saudade Você não tem amor, saudade Desculpe Eu não esperava isso de você, saudade Você está cansado, saudade Um pouco, amor Você está me cansando do seu jeito, saudade Você acha que Deus está se agradando do seu jeito, saudade? Não, senhor Então por que você está fazendo isso, saudade? Desculpe, senhor Muito bem, irmã Batalhão Entrega a mensagem para o pastor, hein? Feliz aniversário a florente E o nosso Deus E o nosso Deus E o nosso Deus Capítulo 6, versículo 24 Paz A luz de felicidade A luz de felicidade E fechamos a você e a sua família A luz de felicidade Eu estou dando com você para você ingraça Por que você não é ingraça? Eu não esqueci, eu não esqueci, eu não esqueci, meu Deus De novo, saudade De novo, não esqueci, meu Deus Não está esquecido, saudade Não está esquecido, saudade Sim, senhor Muito bem, saudade Deus vai mudar a sua mente, saudade Você vai ficar tudo, saudade Desculpe, meu Deus Bom, saudade Cante uma canção aí para a gente Para nós nos donarmos para Deus Cante uma futura, saudade Eu não sei Não, 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 não Canta logo, tudo aí Eu quero ver você cantando, saudade Como é que se mistura, saudade? Eu não sei, eu não sei Canta, saudade Canta tudo Você vai cantar, saudade Canta, saudade Os que confiam no Senhor São como um monte de cimão E não se abalham Soldado Você estava onde, saudade? Nos exercícios? Sim, senhor Então você não prestou atenção, saudade É melhor a nossa canção, saudade Cante, senhor Você vai me amar a nós, mas até agora não cantou, saudade Eu não sei, senhor Cantou Meu, senhor Como você vai me amar a nossa canção? Eu vou cantar Eu vou cantar dessa vez, saudade Porque você está pedindo aí, que chanta Dessa vez Eu quero ver vocês cantando comigo E lá Eu vou cantar da nossa canção Eu vou cantar da nossa canção Obrigado.